Música Nesta semana, vereadores aqui da cidade de Goianésia aprovaram um requerimento convocando a secretária municipal de educação Elisandra Carla para prestar esclarecimentos à Câmara Municipal. Foi colocado em discussão, o requerimento foi amplamente discutido foi quase, eu acho que mais de uma hora, essa discussão dos favores e os contras mas ao final o requerimento foi aprovado e ela agora tem 15 dias a partir do momento que ela foi notificada a comparecer à Câmara Municipal, plenário da Câmara, para prestar esclarecimentos àqueles vereadores que irão sabatiná-la. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor Iago que foi um dos vereadores que apresentou esse requerimento. Bom dia, professor Iago. Bom dia, Denner, bom dia a todos os ouvintes, todos os telespectadores aqui do Portal Meganésia é um prazer para mim estar aqui e ainda discutir e conversar um pouco sobre educação. Nesta semana vocês apresentaram o requerimento, né, e foi aprovado pela maioria, não foi de forma unânime mas foi pela maioria, né, convocando então a Secretária Municipal de Educação para prestar esclarecimentos a vocês ali na Câmara Municipal. O porquê que vocês optaram por essa convocação? Que tipos de esclarecimentos que vocês poderão cobrar da Secretária? Bom, Denner, a princípio é válido dizer, é importante dizer que nós como vereadores, como representantes da sociedade nós representamos também os desejos, os anseios e os pedidos da população. Um dos pontos abordados que justifica a convocação da secretária não só para prestar esclarecimento, para esclarecer algumas dúvidas é a questão do processo de chamamento do concurso público porque tem tido algumas reclamações de pessoas que estão aguardando no chamamento que a lista que eles têm não bate com a lista que tem sido convocado os concursados e algumas vezes que eles vão até a secretaria ou ao RH não dão respostas conclusivas, respostas contundentes e isso gera alguma dúvida, né? Gera dúvidas, muitas dúvidas, aliás. Outro ponto muito importante da nossa convocação para conversar com a secretária, para esclarecer é a respeito da reforma das escolas nós vimos aí algumas escolas, como a Escola Imorvides, Naves recebemos alguns vídeos, algumas reclamações por parte até de pais que na notícia que soltaram estava lá que comprou alguns brinquedos os brinquedos são novos, a fiação é nova só que na realidade não é isso que está acontecendo algumas carteiras estão enferrujadas os brinquedos, alguns foram pintados, outros estão soltos então nós precisamos conversar sobre quando se fala de reforma das escolas sobre esses pontos que gera dúvida, né? não é aquilo, a realidade que está sendo mostrada não é a realidade que pais, que o cidadão tem nos enviado, tem nos questionado e quando nos é questionado nós precisamos ir atrás daquela que representa hoje a pasta da educação, que é a secretária é a Elisandra Carla outro ponto que nós vamos também abordar juntamente com a secretária é o piso salarial, o retroativo do piso salarial do professor do profissional de educação esse piso que tornou lei há uns anos atrás e que a duras penas nós conseguimos trazer agora a efetivação do piso em abril desse ano coisa que no início do ano a secretária emitiu um ofício dizendo que o piso já era pago mas juntamente com o Ministério Público nós conseguimos comprovar que o piso não era pago e a partir de abril desse ano o piso passou a ser pago aquilo que é direito do professor receber do profissional de educação e agora nós estamos no pedido na luta aí para conseguirmos aquilo que também é direito do profissional de educação que é o retroativo desse piso e nós já sabemos como inclusive a própria prefeitura ou alguns vereadores que frequentam o fundo de previdência que o fundo nunca teve tão bem o fundo tem tido um superávit aí nos últimos meses mas isso aí é graças a alguns fatores como a taxação do inativo que dobrou a taxação e já que o fundo está tão bem por que não pagar o retroativo que é de direito do professor esse é um questionamento que nos é feito pelos professores pelos profissionais de educação e que nós precisamos de uma resposta precisa uma resposta firme da secretária para que nós como vereadores como representantes não só dos professores mas da sociedade a gente possa dar uma resposta também contundente de acordo com o questionamento que nos é feito outra questão também que a gente vai abordar com ela é a respeito do SAEGO o SAEGO que é uma importante avaliação e Goianésia se manteve no segundo lugar a nossa região é composta a nossa regional é composta por oito municípios e durante algum tempo Goianésia se manteve em segundo lugar e nesse ano especialmente Goianésia caiu para o sétimo lugar a gente quer saber o que aconteceu o que a secretária na visão dela o que foi feito para que a nossa educação chegasse aí decaísse aí cinco colocações e se mantivesse no sétimo lugar ele foi colocado em discussão esse requerimento ele foi amplamente discutido pelos vereadores até de forma exaustiva né e o vereador Ari Osvaldo ele foi até forma incisiva de que não queria que esse projeto esse requerimento fosse aprovado orientou inclusive a bancada de situação que votasse contra esse projeto por que que você acha que houve essa questão dos vereadores não ser unânime nesta situação de convocar a secretária já haja vista tantos problemas que você enlencou aí que precisam ser explicados olha Dêner alguns vereadores tem um certo entendimento nós ali somos 15 vereadores e cada um tem o seu entendimento a respeito da convocação da secretária tanto é que dois vereadores de situação votaram junto com a gente porque entenderam que a resposta que nós precisamos ela precisa vir diretamente da secretária que é responsável pela pasta inclusive o vereador Eli Oswaldo solicitou a princípio nós chamarmos a secretária na comissão de educação essa comissão que é composta por mim pela vereadora Salete Carril e pelo vereador Edvaldo só que eu também o questionei de volta há um tempo atrás houve um questionamento sobre o Creduc e esse mesmo vereador solicitou a convocação da secretária numa sessão então foi aí que eu também o questionei se lá a secretária foi convocada por que não ela não ser convocada agora perante os 15 vereadores porque embora nós somos três vereadores que representam a pasta da educação e da cultura nós somos 15 vereadores que somos questionados o tempo todo então não é só para os três vereadores que ela deve falar que ela deve se justificar argumentar e sim para os 15 vereadores que compõem o Legislativo Municipal de Goianese até porque também tem essa questão de dos pais de de alunos tem os professores que estão estiveram também uma resposta e o plenário é um local onde as pessoas podem inclusive acompanhar é o dia que vocês forem sabatinar ela e também é transmitido pelas redes sociais da Câmara especialmente no Youtube as pessoas podem acompanhar e coisa que de fato na comissão fica meio que digamos assim meio que escondido né exatamente é o que a gente pensa se não tem nada a esconder coisa que eu acredito que não tenha se tem as justificativas para cada tópico que vai ser abordado por que não falar para todos e só reforçando aquilo que você acabou de dizer a nossa opinião a nossa nós sabermos nós 15 vereadores é importante mas a população de Goianésia saber torna-se muito mais porque nós somos 15 a população hoje é mais de 70 mil habitantes e então o ato de ela vir a público coisa que nós vereadores fazemos toda semana na nossa sessão expondo as nossas reivindicações as nossas solicitações é a mesma coisa o ato de ela vir é a mesma coisa que nós fazemos toda semana então longe de qualquer humilhação longe de qualquer retaliação inclusive eu quero aqui Denner me permita mais uma vez reforçar o convite para a secretária nós precisamos discutir educação e educação a base é o diálogo precisa ser o diálogo precisa ser o respeito e baseado nisso é que a gente está convocando a secretária para que ela se faça presente para que ela converse com a gente não para nós sabermos só para nós mas para aqueles que vão nos assistir aqueles que vão estar presentes depois da que o requerimento foi aprovado muitas pessoas me mandaram mensagem mandar mensagem para outros vereadores também não só parabenizando a nossa atitude por convocá-la mas também dizendo que estão só aguardando o aval o aceite da secretária para que a gente possa marcar o dia de sessão que ela vá e que eles também querem se fazer presente para ouvir e para buscar entender porque como nós elencamos aqui são alguns importantes tópicos que cooperam entre si para manutenção da nossa educação de uma boa qualidade e também do processo de ensino de ensino aprendizagem outro fato que vocês elencaram lá durante a sessão foi a questão de criar cargos momento de crise que a secretaria que a educação de Goianés tem passado foi criar cargos com valores de salariais de 7 mil reais né isso isso até mais alto que isso inclusive em uma das das unidades foi questionado por uma professora uma pessoa da secretaria de educação foi dizer né que a educação passava por uma crise Goianésia passava por uma crise e essa pessoa foi questionada por uma professora falou só o seu salário hoje daria para pagar 4, 5 profissionais de apoio então fica também esse questionamento nós vamos fazer o questionamento né todo tanto de pessoas que colocar na educação hoje é pouco porque a nossa educação só cresce a inclusão da nossa educação só cresce então são vários desafios nós não estamos aqui com a receita pronta muito menos para apontar o dedo mas nós queremos ouvir as justificativas que a secretária tem a nos trazer sobre a nossa educação enquanto está criando esses cargos com salários de 7 mil reais até mais de 7 mil reais chega a informação né de que tem escolas aí que eles pediram para economizar gente até papel higiênico chegou essa informação para vocês lá também chegou chegou pediram para economizar papel higiênico pediram para economizar toner de impressora tinha alguns professores que estavam pagando né do próprio bolso para imprimir as atividades levando as atividades impressas essa semana nós tivemos a notícia que os os toners chegaram nas unidades e isso é muito bom como lá atrás nós levamos até a a câmara as carteiras as cadeiras que estavam bem enferrujadas numa determinada escola e no outro dia o caminhão chegou para pegar um pouco ainda falta falta muito para pegar mas eles iniciaram então acredito que não tinha necessidade de chegar a esse ponto poderia ter sido feita uma triagem porque ali com as carteiras enferrujadas está colocando em risco a vida de crianças e consequentemente a insegurança dos pais que confiam na unidade para deixar o seu filho inclusive já teve casos aí de crianças que se machucaram né nessas cadeiras enferrujadas com pontas agudas aí exatamente nós tivemos casos e por infelicidade do destino eu estava na unidade conversando com uma professora sobre um projeto a ser desenvolvido e no exato momento uma menina saiu da sala chorando com o pé cortado que tinha acabado de se ferir na ferrugem de uma carteira Iago você agora é oposição à atual administração muitas redes sociais e falam-se que quando você era de situação você não levantava um tipo de questionamento desse esse é o papel de fato da oposição ou é um papel de fato do vereador em si olha Dener a sua pergunta foi excelente eu quero aqui não me justificar mas tem uma frase que fala que quando a gente de fato trabalha o nosso trabalho fala por a gente mesmo mas eu preciso me justificar porque eu sou servidor do povo de Goianese quando eu estive situação da atual gestão eu levava até a secretaria essas demandas e eles me respondiam então não tinha necessidade de eu levar para o para a câmara para levar para uma sessão para a gente discutir sobre isso a partir do momento que eu deixo de ser situação várias pessoas me mandam mensagem pedindo para que eu me afastasse porque talvez elas poderiam perder o cargo perder o serviço e foi 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 bem desgastante essa situação então e de lá para cá eu mandei mensagem mandei essas algumas reivindicações mas eu não obtive resposta e quando a gente não obtém resposta às vezes as pessoas acham que nós não corremos atrás então por não me furtar da minha responsabilidade como vereador eu tive que continuar cobrando só que ao invés de cobrar dentro da secretaria eu passo a cobrar na câmara exercendo o meu papel de direito e de dever que é fiscalizar como vereador ou seja quando você é da situação você tinha porta aberta para conversar com ela exatamente agora as portas estão fechadas e a câmara ali o plenário da câmara os seus requerimentos é o momento que você tem de apresentar e cobrar dela soluções para os problemas que a educação de Goianésia vem passando exatamente é importante colocar Bener que eu estou vereador eu sou professor por profissão iniciei minha caminhada aos 17 anos tem 11 anos que eu estou em sala de aula nunca me afastei de sala de aula e acho que por estar tão ligada a essa realidade é que as pessoas esperam de nós esperam de mim como professor resultados e a boa educação ela não é composta só somente pela estrutura da unidade mas sim é um conjunto o aluno precisa ser bem assistido os professores precisam ser bem remunerados ter o pagamento em dias as unidades precisam estar limpas precisam estar bem reformadas numa estrutura bacana o material didático precisa ser um material de qualidade para que de fato a nossa educação possa cada vez mais se destacar em âmbito nacional como outrora já foi destaque durante a sessão também teve um vereador que disse que você estava querendo usurpar o cargo da secretária usurpar o cargo que você não tem competência alguma para poder exercer esse cargo de secretário de educação e isso vai reverberizando as redes sociais as redes sociais hoje o pessoal às vezes até vira meme certas coisas que acabam falando mas o que você tem para falar sobre isso você quer usurpar o seu sonho é ser um secretário de educação por que você está fazendo entrando com esses pedidos olha o que eu mais valorizo hoje é a opinião pública e a opinião pública não mente e como professor eu sempre aprendi a ouvir as pessoas antes mesmo de qualquer de tomar qualquer atitude até porque a gente chega consegue chegar a um cargo eletivo ser eleito é pelo voto mesmo e até chegar nisso é uma fase de construção e eu aprendi a respeitar o momento a respeitar o espaço e a me a me preparar para os desafios da vida eu já tive a oportunidade de estar secretário de educação mas eu não estava preparado para tal porque eu acredito que não é só o tratamento humano mas é todo um preparo claro que os desafios da educação são inúmeros não tem rotina é igual sala de aula não tem rotina cada dia são desafios mas que com muita humildade eu respondo aqui essa essa pergunta que foi me indagada dentro da da nossa sessão é que eu estou me preparando a nossa vida é uma é uma uma sequência de desafios e aquilo que vier pode ter certeza que se eu me sentir preparado eu não vou fugir as minhas responsabilidades como eu não tenho fugido enquanto vereador muito bem e hoje hoje teve sessão né como é que foi a sessão lá hoje sessão hoje polêmica não foi bem produtiva nós tivemos alguns requerimentos e algumas moções de aplauso em reconhecimento aos trabalhos prestados e esperamos né ter aí as últimas sessões do mês de junho tranquilas mas no sentido de uma discussão saudável uma discussão sadia tem uma uma frase que a minha avó fala que eu nunca vou esquecer quem precisa alterar a voz é porque já perdeu a razão é porque já perdeu a elegância na fala é porque já perdeu a capacidade do diálogo é porque já perdeu a capacidade de argumentação eu acredito que e é o que eu espero para as próximas sessões para os próximos meses que nós tenhamos essa essa capacidade de diálogo de respeito e entender que às vezes nós podemos até ser adversários políticos mas jamais inimigos sem deixar ética sem deixar moral sem deixar boa educação sem deixar a capacidade de entender o outro e de conviver com as diferenças do outro acredito que a discussão ela leva e eleva o nível não só da Câmara Municipal mas também da Prefeitura e de qualquer órgão público de Goianese Bom com relação ainda a essa convocação da secretária quais são os trâmites agora ela pode negar essa convocação não querer ir na Câmara ou a partir de agora ela ser notificada ela é obrigada a comparecer no plenário e dar explicações para vocês Olha Dêner eu não gosto nem de usar essa palavra obrigado dentro da educação você é obrigado a fazer tal coisa até porque eu conheço a Elisandra e eu tenho certeza absoluta que ela vai estar presente que ela vai na nossa sessão para que a gente possa conversar e levantar os nossos questionamentos e tenho certeza absoluta que o nosso a nossa discussão ali com a secretária vai ser muito produtiva então eu não trabalho nem com a hipótese de ela não ir porque eu acredito no trabalho dela acredito na pessoa dela e penso eu que aquilo que nós discutirmos ali quem só tem a ganhar é a população de Goianésia que hoje tem um ponto de interrogação na cabeça ela tem que agora 15 dias ela tem 15 dias para responder o nosso ofício e para que a gente marque juntos essa data da nossa da nossa conversa para elencar esses tópicos e se Deus quiser trazermos aí um norte àqueles que esperam por respostas muito bem Argo a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista você tiver mais alguma informação que você queira passar o espaço está aberto é só só mesmo o tópico que não estava aqui também nós vamos questionar em respeito dos uniformes tem uniforme que até hoje não chegaram as unidades nós já estamos aí caminhando para o mês de julho mês das férias e se vai gastar o mesmo tanto o ideal seria ter entregue esses uniformes pelo menos no mês de fevereiro porque aí evitaria o aluno de usar suas roupas de ter o seu uniforme não só de gerar economia para a família mas também de garantir a segurança do aluno uma vez que se ele tiver uniformizado vai saber que é responsabilidade que é aluno da rede pública municipal muito bem muito obrigado pela sua participação aqui pelos esses esclarecimentos e a gente deixa o espaço aberto também para a secretária se ela quiser vir aqui eu já mandei mensagem para ela várias vezes ela não me responde mas se a senhora quiser vir aqui também se defender dessa entrevista com direito de resposta digamos assim a senhora está convidada a qualquer dia é só me informar aí a senhora tem o meu telefone é só informar e que nós estaremos marcando a entrevista aqui para a senhora tá bom é dar esse seu direito de resposta Iago muito obrigado pela sua participação Denner eu te agradeço agradeço o espaço e quero reforçar aqui que não só eu como vereador mas como professor estou à disposição também para qualquer questionamento para que juntos a gente possa ir atrás de respostas e também de medidas de soluções de possíveis soluções para que todos esses questionamentos sejam solucionados e a gente aguarda muito a presença da secretária da equipe da secretária para que juntos a gente responda esses questionamentos que foram levantados pela população de Goianese 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 Legenda Adriana Zanotto